Pá, eu aí, tenho 40 e poucos anos, e uma vivência total nestas áreas. Pá, eu devia ter morrido, não é? Quer dizer, aí pronto, assim, só que não morri. E um dia, cheguei à minha beira e disse assim, nunca vai me esquecer, ao sério, o sério tem aqui o cinema todo, está aqui tudo, está aqui o cinema todo. Eu disse, pois está, está aqui tudo. O que eu disse ficou? Disse-me assim, está aqui o cinema todo. E aí